Palavras Diárias de Deus Ele faz com que o homem veja claramente que ele é capaz de exibir sinais e maravilhas e que também existem momentos em que ele é incapaz de fazê-los, e isso depende da era. Desse modo, você pode ver que Deus não é incapaz de mostrar sinais e maravilhas, mas em vez disso, muda sua forma de operar de acordo com sua obra e de acordo com a era. Na etapa atual da obra, ele não mostra sinais e maravilhas. Que ele tenha mostrado alguns sinais e maravilhas na era de Jesus foi porque a obra dele naquela era era diferente. Deus não realiza aquela obra hoje, e algumas pessoas acreditam que ele é incapaz de mostrar sinais e maravilhas, ou então eles pensam que se ele não mostrar sinais e maravilhas, então ele não é Deus. Isso não é uma falácia? Deus é capaz de mostrar sinais e maravilhas, mas ele está trabalhando em uma era diferente, e assim ele não realiza tais obras. Porque esta é uma era diferente, e porque esta é uma etapa diferente da obra de Deus, as ações realizadas por Deus também são diferentes. A crença do homem em Deus não é a crença em sinais e maravilhas, nem a crença em milagres, mas a crença em sua obra real durante a nova era. O homem vem a conhecer Deus através da maneira como Deus trabalha, e esse conhecimento produz no homem a crença em Deus, isto é, a crença na obra e feitos de Deus. Nesta etapa da obra, principalmente Deus fala, Não espere ver sinais e maravilhas. Você não vai vê-los, pois você não nasceu durante a era da graça. Se você tivesse, poderia ter visto sinais e maravilhas, mas nasceu nos últimos dias, e assim pode ver apenas a realidade e a normalidade de Deus. Não espere ver o Jesus sobrenatural nos últimos dias. Você só pode ver o Deus prático encarnado, que não é diferente de qualquer homem normal. Em cada era, Deus elucida feitos diferentes. Em cada era, Ele elucida parte dos feitos de Deus, e a obra de cada era representa uma parte do caráter de Deus, e uma parte dos feitos de Deus. Os feitos que Ele elucida variam com a era em que Ele trabalha, mas todos proporcionam ao homem um conhecimento de Deus que é mais profundo, uma crença em Deus que é mais realista e mais verdadeira. O homem acredita em Deus por causa de todos os feitos de Deus, e por que Deus é tão maravilhoso, tão grande, porque Ele é todo poderoso e insondável. Se você acredita em Deus porque Ele é capaz de realizar sinais e maravilhas e pode curar os doentes e expulsar demônios, sua visão é errada. E algumas pessoas vão dizer-lhe, Hoje, a crença do homem em Deus é por causa de suas diversas realizações e das muitas formas pelas quais Ele opera e fala. Deus utiliza suas declarações para conquistar o homem e torná-lo perfeito. O homem acredita em Deus por causa de seus muitos feitos, não porque Ele é capaz de mostrar sinais e maravilhas. E o homem só o entende porque vê seus feitos. Somente conhecendo os feitos reais de Deus, como Ele opera, que métodos sábios Ele utiliza, como Ele fala e como Ele torna o homem perfeito, apenas conhecendo esses aspectos, você pode compreender a realidade de Deus e entender seu caráter. O que Ele gosta, o que Ele detesta, como Ele trabalha no homem, ao entender os gostos e desgostos de Deus, você pode diferenciar o que é positivo e negativo e através do seu conhecimento de Deus existe progresso real em sua vida. Resumindo, você deve ganhar um conhecimento da obra de Deus e deve endireitar seu ponto de vista sobre a crença em Deus. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti